A frente a nossa prefeita Renata Cristine, hoje estamos iniciando mais um programa, hoje dia 4, 4 de setembro, isso mesmo, 4 de setembro, programa institucional na realização da SECOM, Secretaria de Comunicação E claro que estamos firme e forte hoje, trazendo mais um programa abençoado por Deus e lindo por natureza Hoje dois entrevistados, já estamos aqui com Cláudio Galvão, o qual daqui a pouquinho fala do encontro de bandas e também vai falar da Sexta Cultural Daqui a pouquinho também já presente aqui a nossa Secretária de Educação, Solange Costa Fala de uma vasta programação da educação, como também a inauguração da quadra de esporte da Escola Francisca Leite Braga Coisa boa, estamos no ar, a partir de agora, com o programa Belém para Todos Quero aqui agradecer aos presentes aqui, o João Moura, agradecer a equipe da educação que aqui está, a Jeremias, certo? Está aqui no painel de controles, vamos lá, conversar com o nosso secretário adjunto, nosso Cláudio Galvão Da cultura, esse homem que faz cultura, esse homem que faz comunicação, esse homem que faz de um tudo, faz quadrilha O cara é o cara, viu? É grande em todos os sentidos Muito bom dia, bem-vindo mais uma vez ao programa Belém para Todos Bom dia, Alexandre Júnior, bom dia a todos que nos escutam através da Zona Solange do rádio Quero agradecer e parabenizar a professora Solange que amanhã, juntamente com a nossa prefeita, estará fazendo a entrega de mais uma ação do Converte Municipal da quadra do Francisco Leite Braga E hoje é um dia especial para Belém, né? Hoje a gente vai receber aqui em nossa cidade diversas bandas de cidades vizinhas do nosso município A qual vai brilhantar a cidade hoje, uma semana da pátria Mais um ano do encontro de bandas Mais um ano, né, Alexandre? A gente inicia hoje o décimo terceiro encontro de bandas Encontro esse que começou na gestão de Roberto Flávio E na gestão da nossa querida prefeita, a gente continua com essa ação, com esse incentivo à cultura local Que é esse resgate da tradição da semana da pátria, que é o encontro de banda Décimo terceiro, no caso, 13 anos de história Décimo terceiro encontro de bandas, a gente traz algumas bandas que irão vir, vieram algumas no ano passado Outros que no ano passado não puderam estar aqui, esse ano estarão A exemplo da banda que vem lá da cidade de Cruz do Espírito Santo Também a exemplo da banda que vem lá da cidade de Lagoa Danda, do Rio Grande do Norte E isso só faz apresentar a nossa cidade com a participação dessas bandas E você que está em casa nesse exato momento, você que nos acompanha através da Rádio Talismã Você que nos acompanha através do Facebook da Prefeitura, também aqui em meu Facebook, estamos ao vivo Através da Rádio Cidade, que tem à frente, Célio e Fábio Hoje, que horas, que local, encontro de bandas? O encontro de banda começa pontualmente, está marcado às 15 horas A gente inicia às 15 horas, recebe as bandas que irão apresentar hoje aqui em nossa cidade A exemplo dessas duas bandas que eu já falei Mas temos outras bandas que irão apresentar, se inscreveram, vieram e procuraram a nossa pessoa Para vir participar desse encontro A exemplo da banda de nossa cidade, que é a Anfitriã, a Raul Barbosa A banda Monsenhor Emiliano de Cristo, lá de Guarabira A gente também temos a banda Marcial Paulo dos Santos, da cidade de Borborema A banda Muricituba, de Bananeiras Amigos para Sempre, de Guarabira A telópida da Cruz, lá de cima, nosso amigo Henrique Que é o professor Henrique Pontes De Bocinal, muito boa Muito boa a banda A Marcial Art Show, que vem de Caissara A banda Severino Pedro dos Santos, vem de Cuitegi Antônio Virgínio Cabral, que é a banda de Cruz do Espírito Santo A banda Larde, que vem de Lagoa Danta, que eu já falei A banda Macibel, de Sertãozinho A Muzinho de Freitas, também vem de Sertãozinho A João Torres, lá de Araruno, também foi convidada A gente está na expectativa que a banda Vê, a gente estava resolvendo A banda Ana Céia de Oliveira, que vem lá de Sobrado Muito bem Além disso, também a gente tem, e acaba não esquecendo A banda de Serra da Raiz, que também irá apresentar esse encontro de bandas Às 10 horas e 6 minutos 13º encontro de bandas marciais aqui na cidade de Belém O qual a população belenense, o ano passado, compareceu em março Esse ano também não vai ser diferente Mas vamos falar da Sexta Cultural No final a gente faz um resumo tudo Quantas bandas para sexta-feira Comemoração da emancipação política do município de Belém Encerrando com chave de ouro, dia 6, com Sexta Cultural Alexandre, eu posso dizer o seguinte Que a cultura é cultura para todos Trabalhando incansavelmente A pedida da nossa prefeita Ela vem nos dando esse apoio total Para que a cultura cada vez mais cresça em nosso município Estivemos na segunda-feira Lá em uma audiência Com o secretário do Estado, Damião Convalcante Fazendo o elo entre essa parceria que tem Somado da Sexta Cultural E diversas outras parcerias e ações Que irão chegar ao nosso município através também Com o apoio do governo do Estado Através da Secult Do secretário Damião Convalcante A Sexta Cultural, sem sombra de dúvida É uma sexta maravilhosa Possamos dizer assim Uma sexta especial para a cidade de Belém A qual os artistas da terra Fazem uma doação Uma doação de sua apresentação Ao nosso município Gerando assim o empreender Em nosso município com diversos barraqueiros Diversas pessoas A qual se qualifica A estarem presentes Convidando as famílias A participar dessa Sexta Cultural E no aniversário de Belém Não poderia ser diferente Artista de nossa cidade A exemplo da banda Manfred Dines Retornando aos palcos Muito bom Manfred Dines Hoje o exemplo dela O apoio e a participação De Sayonara Alves Que irá se apresentar A divulgação do seu CD novo Lançou essa semana Lançando essa semana Com o apoio também da Secretaria de Cultura Sem esquecer dos amigos Que irão fazer Juntar-se para fazer uma banda Para se apresentarem A exemplo de Rafael Veni E Rafael Fialho A exemplo de Rony Leão Cardo Que vão se juntar E vão tocar com a banda Music Som E sem sombra de dúvida Esquecer esse cara Amigo Que aceitou o convite De forma especial E disse Estou à disposição Da Secretaria de Cultura Assim também Como sou artista Do município E irei também contribuir Com essa Sexta Cultural Que é Mauro Mauro Valdean de Forró Valdean de Forró E a gente vai trazer Quatro atrações Sem sombra de dúvida Do nosso município Festejando e comemorando O aniversário De 62 anos Do nosso município Alexandre Muito bem Dez horas mais oito minutos Cláudio É bom a gente frisar Que é uma doação Dos artistas É bom a gente frisar Que é uma doação Do som do governo Do estado Ou seja São grandes parcerias Com o nosso governo Municipal Para ter um evento Na cidade de Belém De um grande porte É bom entender É bom entender Que a cultura Acima de tudo Em Belém É forte Isso é muito bom Parabéns A cultura belenense Eu só agradeço Agradeço aos artistas Da terra Que aceitaram Quando fizemos Uma reunião Marcamos essa reunião E eles viram A importância Dessa Sexta Cultural E essa doação Que esses artistas fazem É parte deles Foram eles Que participaram E dizer assim Todos os artistas Não recebem Nenhum cachê Da prefeitura Ou de qualquer uma pessoa Para participar É uma doação Dos artistas A qual eles Já toca em nosso município Diversos momentos Recebendo Recebendo Seu contrato Fazendo Seu contrato Seja num restaurante Seja numa casa de show Ou em qualquer outro evento Mas para Sexta Cultural Eles fazem essa doação Mostra o seu trabalho Como eu falei O cara que nem Mauro Já tem o nome Uma pessoa renomada Assim como todos os outros A exemplo de Ramon A exemplo de Brau A exemplo dos artistas Que tocaram Ezielio Ezielio Shotibon A todos que participaram O pessoal Não sei se esqueceu O pessoal do Obrega Forroso Xemengá A todos que participaram Não cobraram nada A participaram É uma doação Não quer dizer Que seria diferente Dessa Sexta Cultural De emancipação política A qual Porque Invadeus vai tocar Porque Manfredines vai tocar Porque Sanara vai tocar Porque Amigos do Som São Música Irão tocar Também a 0800 É uma participação De cada um Dizer a eles A importância Como o Claudio Nilson Claudio Nilson Show diz Cheio de café Diz É uma vitrine Para cada artista Mostrar seu trabalho Mostrar o que Belém Representa Nesse momento Para cada artista A participar Dessa Sexta Cultural E isso É valioso É vitorioso Para cada artista Estarem ali É um palco Na Praça Central Um som De qualidade Que vem do governo do estado A ação do governo do estado A parceria do governo do estado Com a Secretaria de Cultura Com a Prefeitura Municipal Através da nossa prefeita E isso Sem sombra de dúvida É fundamental Para a geração de renda E empreender Cada vez mais Crescendo Em nosso município Convite para hoje É tarde Encontro de bandas Convidar a população A participar Mais uma vez Do 13º Encontro de bandas De nosso município Um momento especial Com as bandas Que irão vir A brilhantar O aniversário Da cidade de Belém E participarem A partir de sexta-feira Abraçar O pessoal da banda Raul Barbosa Exemplo De Luciano Que está à frente Da banda Esse ano Justamente com O maestro Elson Que dizia Um trabalho excelente As bandas Em nosso município É um trabalho Sexta-feira 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 A gente inicia Pela manhã Com Alvoral de amanhã Em seguida Asteamento da bandeira Asteamento da bandeira Logo em seguida Depois A professora Solange Vai falar um pouco Da inauguração Da quadra Bola esportiva Que teremos No Francisca E à tarde Temos a corrida Da independência E finalizamos Corrida noturna No caso A corrida noturna Da independência Com a Sexta Cultural Sexta Cultural Cláudio Muito obrigado Pela sua participação Mais uma vez Quero aqui Mais uma vez Falar que Estamos De portas abertas Sempre Que Deus abençoe Fortemente Que a cultura Só cresça Eu que agradeço Alexandre Sempre estarei À disposição E vamos trabalhar É cultura Para todos É verdade Para todos Ok Obrigado Dez horas Treze minutos Eu quero aqui Agradecer A audiência De cada um De vocês Vocês que estão Nos acompanhando Através das lives Através Aqui da Rádio Talismã FM Através também Da Rádio Cidade Muito obrigado Pelo carinho De vocês Dez horas Treze minutos É hora certa Convidamos agora A nossa secretária De educação Solange Costa Que vem Aqui Falar De coisa boa Fico muito feliz Viu Solange Sua presença Fico feliz demais Bom dia Seja bem vinda Rádio Talismã FM Programa Belém Para todos Bom dia Alexandre Júnior Em seu nome Saúdo Toda a equipe Da comunicação Bom dia A todos os ouvintes Bom dia A toda a equipe Da Rádio Talismã Quero saudar aqui A toda a nossa equipe Da educação Espalhada pelas 17 escolas Urbanas e rurais Em nome da nossa Representação aqui A professora Zé Firina Professora Suênia E a assistente social Fabiana Que representam também A nossa equipe Da Secretaria Municipal De educação A todos vocês Que estão no trabalho Nesse instante O nosso abraço Sintam-se abraçados E o nosso bom dia Então como você já colocou Estamos na semana Das comemorações Alusivas ao aniversário Do nosso município Da nossa terra Belém Casa do Pão E a Secretaria de Educação Tem uma programação Que começou Na segunda-feira Com os momentos cívicos Nas escolas Momento de se trabalhar O hino Do nosso município De cantar E de hastear as bandeiras E vai até amanhã Dia 5 Quando a gente faz No ginásio de esportes O Xavierzão A exposição E a culminância Do nosso projeto Desse ano Com o tema Educação sustentável Pensar no futuro É agir agora Então as escolas Trabalharam durante Todo o ano Esse tema O objetivo desse tema É a preocupação Com os recursos naturais A preocupação Com a consciência Do cuidar do planeta Do cuidar Da casa de todos Que é a terra Com a água Principalmente O nosso cuidado A nossa preocupação Com o lixo Então foi trabalhado Muito essa questão Da educação sustentável Desde as creches Ao aluno Da educação De jovens e adultos Ao aluno da EJA Então amanhã A partir das 7h30 Nós estaremos No ginásio de esportes O Xavierzão Com essa exposição Dos trabalhos De todas as escolas Uma amostra Do que foi desenvolvido Não temos como levar tudo Mas uma amostra Dividida em estandes De tudo que foi Trabalhado Produzido Pelas nossas crianças Juntamente Com os nossos Educadores E educadoras E cada escola Esse ano Terá o seu tema Então a escola Francisca Leite Braga Trabalhou o tema O lixo Vira luxo A creche Lucila O lixo Vira luxo Nós vamos ver um pouco Desse tema Realmente assim Tem trabalhos maravilhosos Muito encantador A criatividade Foi muito grande A creche Lucila Trabalhou Um por todos E todos pelo planeta A escola Afonso Astrogildo De Paula Trabalhou Pequenos e sustentáveis Vamos construir A escola Anitta de Melo Trabalhou Coleta seletiva Façamos nossa parte A escola Cláudio Cantalice Trabalhou Educando para a sustentabilidade A creche Formosina Que é do distrito De Rua Nova Trabalhou Preservando o meio ambiente Por meio da reciclagem A escola Elvira Silveira da Costa Nossa escola Em tempo integral Trabalhou o tema Reciclando o presente Preservando o futuro A escola Alice de Melo Viana Também no distrito De Rua Nova Trabalhou Consciência ambiental Cuidar da natureza É preservar a vida E as escolas do campo As escolas da zona rural Também Trabalharam o tema E o Angelim Trabalhou Plantando e reciclando Hoje Pensando no amanhã Caiçarinha Sabe o lixo Virou arte Serraria Plantando e reciclando Por uma vida melhor Mufumbe e suspiro Nosso futuro depende de você Preserve o meio ambiente Então assim Todas as escolas Desenvolveram Esses temas Trabalharam de forma Lúdica E amanhã No ginásio Nós teremos A oportunidade De ver Um pouco desse trabalho Então Qual é a programação De amanhã Às 7h30 A gente inicia No ginásio E teremos Na parte da manhã Após a solenidade De abertura Nós teremos Um desfile De figurinos Confeccionados Com material Reciclável Isso Cada escola Trará Um aluno Ou aluna Ou um casal Para desfilar Um traje Que foi confeccionado Pela equipe Da escola Juntamente com Os nossos alunos Com material Reciclável Então teremos Uma apresentação Cultural Teremos esses Desfiles E a abertura Da exposição Nos estandes Desses trabalhos Na parte da tarde Iniciamos Retomamos Às 13h Ou seja Uma hora da tarde E teremos Também Um momento De acolhida Cultural Musical E teremos A partir das 14h As apresentações Culturais Dos nossos alunos Das nossas escolas Dentro do tema Tá certo? Continuaremos Com a exposição E às 16h30 Nós encerramos A programação De amanhã Então queremos Aqui convidar Toda a população Belenense Queremos convidar Especialmente Os pais Dos alunos Os seus familiares A comunidade escolar Que estará presente Para prestigiar O trabalho Desenvolvido Pelos nossos alunos Durante este ano Com esse tema Educação sustentável Que assim está Riquíssimo Lá no ginásio Além da exposição Além das apresentações Nós teremos Um cantinho verde Organizado pela Escola Anitta Esse cantinho verde Terá a distribuição De mudas A escola conseguiu 120 mudas Que serão distribuídas Para a população Cantinho verde Adote uma muda Para que nós possamos Contribuir Com o reflorestamento Nós teremos Um segundo espaço Chamado de espaço Lúdico Venha brincar aqui Que é um espaço Reservado Para que as crianças E os adolescentes Possam Usufruir Brincar Um momento De recriação Com jogos Confeccionados De sucata Com jogos Confeccionados Nas escolas Com esse material Reciclado Então amanhã Será esse dia Assim muito especial Para nós De educação Porque é o dia Onde nós levamos Parte daquilo Que é trabalhado Dentro da escola Uma ação concreta Desse projeto Desse ano É o início Das hortas As hortas escolares Todas as escolas Estão Ou já tem a sua horta Ou estão Iniciando Esse trabalho E tem hortas verticais Está bem interessante Então a comunidade Também é convidada A visitar as escolas Depois para conhecer Esse espaço E esse trabalho Que não é uma coisa nova Mas é uma coisa nova Nas nossas escolas A gente retomando Essa atividade Da horta Onde os nossos alunos Desde os alunos Da creche Até os alunos Da EJA Participam Dessas hortas Trabalhando Ajudando A cuidar Plantando Sempre com a assistência Da equipe Temos as palestras Feitas pela nossa nutricionista E aqui vai um abraço A nossa nutricionista Denise Santos Que está à frente Juntamente com a coordenação Pedagógica Desse projeto Das hortas escolares Então Tem todo esse trabalho Então em relação Ao dia Dia amanhã Dia 5 Essa é a nossa programação Projeto Educação sustentável Pensar no futuro É agir agora E nós convidamos Toda a população Para prestigiar Esse trabalho Que está sendo desenvolvido Pelos nossos alunos Certo? Muito bem As 10 horas e 22 minutos Uma vasta programação Solange veio preparada Para um programa De duas horas Mas a gente vai resumir Em 20 minutos Para a gente adiantar aqui Inauguração da quadra Poliesportiva Nossa É um sonho Daquela localidade É uma realização A prefeita Renata Cristine Vem batendo essa tecla Lutando E claro Com a parceria Da Secretaria de Educação Vamos inaugurar Dia 6 Justamente Então como você Já sintetizou Amanhã Dia 6 Perdão Dia 6 de setembro Sexta-feira Dentro dessa vasta Programação Do município Nós teremos Às 15h30 A inauguração Da quadra Poliesportiva Da escola Francisca Leite Braga É realmente um sonho Por quê? Porque esse espaço É um espaço Que será muito utilizado Pelos nossos educandos Para a prática esportiva Para a implementação Das ações Da jornada ampliada O que é a jornada ampliada? É aquilo que a gente conhece Como o programa Mais Educação Que nós temos Oficinas de esportes Então será um espaço Muito importante Muito rico Para essa escola Que foi fundada Em 1985 Que vem sendo Melhorada Ao longo do tempo Que hoje Já possui Dez salas de aula Possui 350 alunos Um laboratório De informática Uma biblioteca Uma sala do A.E. E agora Na gestão Da prefeita Renata Onde nós já queremos Aqui Em nome da equipe Da escola Em nome de toda A equipe da educação Agradecer A gestão municipal Agradecer Ao empenho A luta Da prefeita Renata Que não se cansa De ir em busca De benefícios De convênios De parcerias Para a melhoria Do nosso município Das ações municipais Principalmente Das ações da educação É um convênio Com o governo do estado Em média No valor De 200 mil reais É um grande feito É uma grande ação E nós agradecemos Imensamente Ao governo do estado Agradecemos imensamente A prefeita Renata Que vai buscar Os sonhos existem Nós temos É um sonho Coletivo De todos nós Existem os recursos Mas precisa-se ir buscar Precisamos buscar E a nossa prefeita Não se cansa De estar nessa busca De estar constantemente Lutando e buscando Para a melhoria Do nosso município Mesmo com tantas Dificuldades Né Solana? Justamente Com tantas dificuldades Onde a gente passa No país Hoje não temos tempo De ir aqui Fazer um panorama Da educação E um outro momento Faremos Mas assim A gente sente Cada um sente Na pele As dificuldades Pelas quais Passam o país Mas mesmo assim Graças a Deus Estamos no dia 6 Inaugurando Esta quadra Poliesportiva Que servirá Para as escolas Nossas escolas Não só para o Francisca E também para aquela Comunidade Né? Então convidamos Toda a população Convidamos os pais Dos nossos alunos Principalmente Da escola Francisca Leite Braga Para prestigiar Esse momento Da inauguração Da quadra Que acontecerá No dia 6 Às 15h30 E você que está Em casa agora Nos acompanhando E você que às vezes Ou muitas vezes Perde tempo Em fazer uma crítica Vá conferir Em loco Vá ver A nossa quadra Vá ver A inauguração No dia 6 É muito importante A sua presença Também A gente se sente Muito feliz Mas a programação Do dia 6 Para a quadra Começamos Que horas O que vai ter Começamos Com a acolhida Às 15h30 Recepção Da população Da comunidade escolar Das autoridades Às 16h Iniciamos Com o momento De solenidade Com a apresentação Cultural Que está sendo preparada Pela equipe da escola Pelos nossos alunos Após esse momento Solene Teremos Teremos A inauguração Propriamente dita O descerramento Da placa E a inauguração Da quadra E teremos Uma partida Esportiva Uma partida De futsal Entre os pais Os veteranos Isso Pais da escola Francisca Leite Braga E pais da escola Anitta de Mello Barbosa Lima Então Como esse momento É um momento Assim Muito Com a vasta programação Não teremos Um campeonato Ainda Mas teremos Esse momento Esses dois times Que farão O jogo De abertura E após O jogo De abertura Terminado Esse momento Teremos Uma confraternização O momento De a gente Celebrar Esse Feito Esse grande Marco Para a escola Francisca Leite Braga Ok Solange Às 10h27 Fique à vontade Para Acrescentar algo Queremos Apenas Agradecer Agradecer Mais uma vez A gestão Pelo apoio Pelo incentivo Por buscar Por buscar Vencer os desafios Por buscar A melhoria A cada dia Queremos agradecer A toda A nossa equipe Da educação Não citarem nomes Para que a gente Não possa esquecer Alguém Toda a nossa equipe Coordenação pedagógica Da secretaria Nossa equipe De apoio Todos os nossos técnicos A todos os gestores Municipais Das 17 escolas Aos coordenadores escolares Professores Auxiliares Merendeiras Porteiros Toda a nossa equipe A toda a comunidade escolar Aos pais Que são parceiros Que estão presentes Que acompanham A todos os nossos alunos O nosso abraço A todos os secretários Aqui em seu nome Quero agradecer Pela parceria Nós trabalhamos Nessa parceria Não existe secretaria Isolada Contribuir um com o outro Então aqui vai O nosso agradecimento A todos E reforçamos O convite Para amanhã A nossa exposição No ginásio A partir das 7h30 E para o dia 6 Com essa programação Que o nosso querido Cláudio Já apresentou aqui Pela amanhã Teremos a Alvorada Às 8h A Missa Na Igreja da Concessão Às 9h Teremos o hasteamento Das bandeiras Em frente à Prefeitura E às 15h30 O grande momento Da inauguração da quadra Então a todos O nosso abraço Que Deus nos abençoe Que possamos continuar O nosso trabalho Independente Das críticas Daquilo que é dito Nós estamos No caminho certo É a gestão Para todos É a educação Sendo feita Pensando em todos Então o nosso abraço E muito obrigada Pelo espaço Concedido Para que a gente Pudesse aqui Apresentar E convidar A toda a população Para este momento Nós comunicação Agradecemos de coração Mais uma vez A sua presença aqui Sempre bom Está ao seu lado Podendo compartilhar Essa bancada Tá bom Um abraço Muito bem Às 10h Mais 29 minutos Aproveito também A oportunidade Para convidar você Para o dia 8 Dia 8 Teremos também A inauguração Da quadra de areia Onde teremos O vôlei de areia E a corrida noturna Também No dia 6 Certo Após a inauguração Da quadra Assim Encerrando toda a culminância Encerrando todo o evento A gente vem para a praça Onde teremos a corrida noturna E assim a sexta cultural No qual Quero agradecer mais uma vez No mais Melhor Quero agradecer a cada um de vocês Que Deus abençoe fortemente E até a próxima oportunidade Programa Belém Para todos Estar e volta na próxima Quarta-feira Às 10 horas da manhã Obrigado Jeremias E obrigado a educação Valeu João Moura E a toda a comunicação E até a próxima Se Deus quiser